Alô amigos do Ponta Por Informa, aquele abraço todo especial para você que segue as nossas redes sociais e sempre que a gente começa uma nova transmissão, uma nova participação aqui nos nossos canais, a gente faz aquele velho e belo pedido para você. Olha aí, siga as nossas redes sociais, nós estamos aí no Facebook nesse momento, chegando a casa dos 64.400 pessoas, gostaríamos de chegar a 65.000, precisamos de você, tá? Estamos no Instagram, com mais de 15.000 seguidores no Instagram, esperamos que você. Estamos com uma promoção sensacional no Instagram, você vai lá no Instagram, curta lá o anúncio da Magras e curta o Instagram, se inscreva no Instagram, siga o Instagram do Ponta Por Informa da Magras e tal, mais umas regrinhas lá, você vai concorrer a uma promoção especial da Magras para você. E estamos no YouTube, se você não segue o nosso canal no YouTube ainda, se inscreva lá, se inscreve no canal, toque o sininho e tenha um joinha, a gente quer crescer cada vez mais nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui na Magras Ponta Porã e temos aí informações para você aqui da Magras e vamos falar aqui com a nossa amiga Fran. E aí, Fran, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para falar do nosso sorteio que vai ter lá no Instagram, no Magras. Ponta Porã. Vai ter um sorteio para o Dia das Mães e vamos ter também o sorteio de tratamento daqui da clínica da nossa parceira Carmen Stefan, está aqui o presentinho e também do Mapa da Mina. Então, esses três vão estar lá para o sorteio e aí a gente vai colocar as regrinhas lá, tem que curtir a foto, seguir os parceiros e a gente vai colocar a data também. Eu acho legal, eu gosto de vir aqui na Magras fazer as coisas, porque esse dia eu fiz uma live aqui, deu mais de seis mil visualizações. E aqui, já está bombando, o povo está entrando aqui, a mulherada quer saber. Então, para participar tem que fazer essas situações aí. Me fala um pouquinho, para matar a minha curiosidade aqui, aí a gente vai angariando os seguidores aqui. O que é o Mapa da Mina? O Mapa da Mina é de semi-joias, que fica lá perto do mercado. Ah, é uma loja que vai dar um presente também, vai dar um presente. É uma loja que vai dar um acessório, a gente ainda não vai contar para vocês o que é, mas já já a gente faz lá o post para vocês estarem curtindo e comentando, marcar as amigas também, vai estar lá a fotinha do nosso presente. Aí tem o presente da Carmen Estefano, que já está aí, né? Sim, tem o presente da Carmen também. Muito show. E o chá. Esse dia eu recebi um recado da Magras e aí estava lá, você está fazendo aniversário? Eu me ferrei, sabia? Porque eu estou fazendo 50, eu fiz 55, né? Eu peguei e falei que estava fazendo 30. Aí ganha desconto, né? Exatamente, gente. Então, esse mês, quem está fazendo aniversário esse mês, tem desconto aqui na clínica também, viu? Então, vamos aproveitar e dizer que não pode mentir, né? Não pode mentir. É, você fala, está vendo? Eu levei um prejuízo de 25%. Eu quis ser sabido, dizer que eu tinha 30 anos só. Não, não pode mentir a idade. Daí, se eu estivesse com 55, teria 55% de desconto. É, mais ou menos. A sua idade é desconto, então até 50 a idade é o desconto. Legal, olha aí. 50 fica 50. Que legal, né? Então, está aí mais uma coisa que os clientes magos têm que saber, né? Então, reforçando, então, promoção do Dia das Mães aí para a galera. Promoção do Dia das Mães vai ter sorteio no Instagram, tá? Então, vai lá, curte, comenta e segue os nossos parceiros também. Beleza, então. Agora vamos mostrar para você que está aí em casa, assistindo a nossa live aqui, que nós temos aqui os produtos da Magras aqui. Os produtos da Magras aqui. Fala desses produtos para nós aqui, por favor. Explica aí. Então, gente, a gente tem o pão, o pão tem o de frango, tem pão doce, tem pão proteico. Então, para você que acha que faz o programa Magras, não pode comer pão, está enganado. Pode comer pão. A gente tem a pizza também, ó. Tem pizza. Que legal. Tudo isso vocês podem. É tudo produtos magros, né? Sim, ó. Temos essa pizza de bacon também. E faz bem para a saúde isso aí. Com certeza. Está liberado pela Nutri. Então, está legal. Está aí, ó. Vem aqui para a Magras. O pessoal está esperando você aqui, né? Vem para a Magras, gente. O legal, então. Conversando com o pessoal aqui da Magras. Se você não conhece a Magras, vem aqui fazer uma visita na Magras. Confira com a gente o que nós temos que fazer para você. E aí o pessoal vai te atender muito bem. A gente recomenda porque usa os tratamentos aqui, tá beleza? Um grande abraço e valeu! E aí o pessoal vai te atender muito bem. E aí o pessoal vai te atender muito bem. E aí o pessoal vai te atender muito bem.